Música Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa Páscoa para vocês todos Desculpem nada de trazer poucos vídeos, mas isto não está muito fácil Vamos aqui agora jogar Braga para a Sefogueira Vamos a ver quem ganha Sejamos mais mal Este é um lasinado Lasinado, não expulso Não expulso, vamos aqui ver Uhum Ainda está, ainda está O que é que a gente vai fazer, tem que ser assim né, Mauro Opa Ainda deixe o Mauro para a Sefogueira Assim, assim Este tem que sair, não é Só avançados aqui, não pode ser Opa 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 E Opa Vindo Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.